...imperialista? Achei que estava na hora de... ...continuar a minha educação. Meus parabéns. Só demorou três semanas. Eu andei ocupado. Ah, a educação sempre foi subestimada no Ocidente. Não é? Eu não diria isso. Não, claro que não. Afinal de contas, como pode julgar objetivamente seus próprios valores? Acho que é possível um certo distanciamento. Acha? Seja cavaleiro e assina meu cigarro.